O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, chegou para o encontro dos chanceleres do G20, grupo das maiores economias globais, que acontece entre hoje e quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense é a última parada de um giro do mais alto diplomata russo pela América Latina, depois de reuniões em Cuba e na Venezuela. O Ministério Russo das Relações Exteriores afirmou que Lavrov vai participar de diversos encontros bilaterais para esclarecer a posição da Rússia sobre os problemas globais e as medidas que precisam ser tomadas para resolvê-los. O Brasil assumiu em dezembro a presidência temporária do G20, que deve concentrar as discussões na guerra da Rússia contra a Ucrânia e no conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza.